Olá Arquinal, tá tudo bem? Seja muito bem-vindo ao H+. O vídeo de hoje é pra te ajudar a escolher a cuba ideal pro seu banheiro. Existem várias no mercado, nós vamos te dizer os prós e contras de cada uma. Então se gostou do assunto, fica até o final, tem dica boa vindo por aí. Vem com a gente! Se chegou a hora de decidir qual é a cuba pro seu banheiro, você viu que tem algumas possibilidades aí no mercado. E o que nós vamos te falar então são os prós e contras, as características de cada uma delas. As cubas hoje em dia, elas não são só funcionais, elas também são estéticas, elas também se encontram como peças importantes na decoração. Existem vários formatos, várias cores, que elas compõem muito bem na hora de fazer a decoração do seu banheiro. Essas cubas vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado, porque além de serem objetos bem funcionais, elas são lindas. Existem seis tipos que a gente vai te falar hoje. Então dentro dessas várias possibilidades, nós vamos começar pela cuba de apoio. O que é a cuba de apoio? O próprio nome diz, ela é apoiada em cima da bancada. Esse tipo de cuba vem com um furo na própria louça pra colocar a torneira. Se ela não tem esse furo, então você pode utilizar a torneira de bica alta. Seja misturador ou torneira. Se você quiser que a gente fale mais sobre isso, os tipos de torneira, misturador, o que é cada coisa, comenta aqui embaixo ou comenta na última foto do nosso feed do Instagram. Esse é o nosso Instagram. A gente vai ficar muito feliz de fazer um vídeo também sobre isso. A cuba que não tem furo, a bica alta, ela vai direto na bancada. Ou seja, não tem nenhum furo na louça. É na bancada que faz esse furo e a água cai dentro da cuba. Uma dica bem importante que isso é, pra todas as cubas, na hora de compatibilizar a torneira, misturador com a cuba, presta atenção pro jato cair geralmente no centro da cuba. Senão você vai ficar botando a mão muito lá fora e vai ficar batendo na louça. Não fica bom. Então dá uma analisada aí nessas dimensões, pra que você tente sempre colocar o jato da água no centro da cuba. Essa é uma dica importante pra todos os tipos de cuba. A cuba de apoio, então, ela fica apoiada em cima da bancada. Existe a bancada de pedra, porcelanato. E depois vem mais um volume de louça, ela fica linda. E é utilizada geralmente quando o formato da cuba é diferenciado. E ela é evidenciada, então, pro seu formato e cor. Fica muito legal. Existem também as cubas de sobrepor. O que que quer dizer? Ela é uma cuba semi-embutida, vamos dizer assim. Ela tem a parte maior dela dentro da bancada. Mas fica, assim, um filete, uma borda em cima da bancada. Essas são as cubas de sobrepor. Elas não têm, então, um furo na própria louça. O furo é na bancada pra colocar a torneira. E elas dão um efeito mais limpo no ambiente. Não tem aquele volume acima da bancada. Então, quem gosta, fica legal. Eu, geralmente, não uso. Eu não acho muito bonita. Porque, justamente, ela tem aquela borda. Mas ela é muito funcional, tá? Então, se no seu ambiente você tá precisando de uma cuba bem funcional, essa é uma ótima pedida. As cubas de semi-encaixe são aquelas que são semi-encaixadas na bancada. Ou seja, a parte de trás dela fica encaixada na bancada. Mas a parte da frente avança um pouquinho. Geralmente, utiliza-se esse tipo de cuba quando você não tem tanta profundidade. Porque daí a bancada fica mais estreita, mas a cuba, sim, tem o tamanho padrão. É uma ótima pedida. E segue a mesma ideia da cuba de apoio na questão dos furos. Se o furo pra torneira estiver na louça, você pode utilizar ela. Ou então, se não tiver, você utiliza uma bica alta e coloca a torneira direto na bancada. Se você tá gostando do vídeo até aqui, fica até o final que tem muita dica boa vindo por aí. Aproveita já, se inscreve no canal e dá seu joinha, né? Seguindo a mesma ideia de funcionalidade das cubas de sobrepor, as cubas de embutir estão na mesma linha. A única diferença é que ela é totalmente embutida na bancada. Ela não tem nenhuma borda nela, o que também é super higiênico, super funcional. Só que eu não acho muito bonita. Eu acho ela bem funcional, bem tradicional. Mas ela não traz nenhum charme ali pro ambiente. Pra quem precisa de um ambiente assim, talvez um ambiente comercial, de muito fluxo de pessoas, é uma ótima pedida. Mas se você vai fazer no seu lavabo, tem muitas opções aí que você pode explorar, né? O penúltimo tipo de cuba são as cubas direto na parede. São aquelas cubas que não precisam de apoio nenhum, que elas são estruturadas direto na parede. Elas então, na própria louça, tem o furo pra ser colocado a torneira, pra sair a água. As cubas de parede, então, elas são a própria louça, a própria cuba na parede. Elas geralmente tem a área da cuba do buraco, onde vai a água menor, e as laterais maiores. Porque ela é cuba e bancada ao mesmo tempo. Cuba, a gente entende quando é a área que vai ser lavado. É a área onde vai estar o furo. A bancada é a área plana de apoio. Entendeu agora? A gente tá falando de cuba, bancada. Isso você precisa ser bem claro na hora de entender esses termos aí. Um último tipo que a gente utiliza muito, e é super legal, são as cubas esculpidas. O que que isso quer dizer? Seja no porcelanato, que a gente já tem vídeo por aqui, tá aqui no card. Ou as cubas em pedras naturais ou artificiais, são cubas que são feitas com o próprio material. E existem diversos desenhos. No vídeo que a gente fez sobre porcelanato, tem alguns desses desenhos que você pode fazer, e ficam lindos. E agora, então, algumas diquinhas gerais aí pra você. A gente já falou no meio do vídeo, então, de sempre centralizar o fecho de água que sai da torneira no meio dessa cuba, pra que você não fique batendo a mão muito na frente ou muito atrás dessa cuba. Tenta sempre calcular essa distância da bica em relação ao eixo central da cuba, que você não vai ter erro. Uma dica que a gente utiliza muito aqui é a questão de altura. A gente vai deixar uma imagem aqui pra vocês, que a gente utiliza bastante pra explicar pros nossos clientes, que é a altura padrão. A altura acabada da cuba, seja a cuba esculpida ou seja a cuba de sobrepor, a gente utiliza geralmente 92 centímetros. Relação dela acabada com o chão. Porque é a dimensão aí de uma pessoa de 1,60m até 1,75m, que fica confortável. Pessoas muito maiores ou muito menores do que isso, aí a gente faz um estudo específico pra elas. Mas o padrão a gente utiliza geralmente 92 centímetros, que fica confortável. Porque você não abaixa tanto as suas costas e nem precisa ficar lavando a mão lá em cima. Então essa é uma altura bem legal. Mas considera sempre a altura acabada. Então se você tem a bancada e a cuba, é essa altura aqui. Se a sua cuba tá na própria bancada, é essa altura aqui. Tem uma imagenzinha aí que vai deixar super claro e qualquer dúvida pode perguntar pra gente também. Uma outra dica geral é que você preste muito atenção na altura da sua torneira. Torneira, misturador, que a gente já falou que se você tiver dúvida é só pedir pra gente aqui nos comentários. Presta muita atenção na altura da tua torneira em relação ao armário superior, se tiver. Não só a altura dela fechada. Abre a torneira e vê quanto de altura que ela tem. Pra que não aconteça o erro de você não conseguir abrir a torneira porque ela vai ficar batendo no armário superior. Isso é bem sério. Tem que prestar atenção porque pode dar problema. E nessa ideia de saber as dimensões da cuba, não só pra cima, mas também em relação à parede. Geralmente a gente deixa uma distância entre a parede e a cuba pra que você possa fazer o acionamento dessas torneiras. Tem torneira que aciona pra trás, tem torneira que aperta, tem torneira que aciona pro lado. Então presta muita atenção. Não é qualquer torneira que você pode utilizar. Depende das dimensões que você tem no local. Então esse acionamento você precisa considerar pra saber a distância que você deixa da cuba ou da bancada em relação à parede. Não existe uma distância padrão. Você pode deixar 10cm por segurança, mas não seria necessário. Por isso que um bom projeto pode te ajudar nisso. Porque ele otimiza todos os centímetros do teu ambiente pra que você não perca nada desnecessariamente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado aí nessa tua decisão. Qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente lá no Instagram. A gente com certeza vai te responder. Porque o nosso objetivo aqui é dar todas as dicas possíveis pra você fazer do seu ambiente o seu bem-estar. Porque você merece sim qualidade de vida. Bom, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho